Crianças se assustam com algo desconhecido. Solta a vinheta! Já se inscreveu e deixou o like? Não deixe de dar o like que só assim o YouTube recomenda meus vídeos para mais pessoas. Se inscreveu e deixou o like, vamos para o vídeo. Três crianças estavam voltando para suas residências no Canadá. Elas moravam às margens do rio Port Coquitlan, em um condomínio de trailers. Eram eles o David Bates, de 8 anos, Stephen Steele, de 10 anos e seu irmão, Henry Steele, de 7 anos. No condomínio, eles moravam praticamente um em frente ao outro. Suas famílias eram muito amigas. Os garotos tinham o costume de, quando voltavam para casa, pegar um atalho que passava por um pequeno bosque, depois uma área descampada e, após ela, já estavam na rua que moravam. No dia 16 de agosto de 1974, uma sexta-feira, por volta das 8 horas da noite, eles estavam neste atalho e David ainda carregava seu gato de estimação no colo. Assim que entraram no pequeno bosque, começaram a ouvir um zumbido e seu gato, assustado, pulou de seu colo e correu um pouco, só que ele caiu logo como se estivesse morto. Eles ainda brincaram, dizendo que o gato estava dormindo. Neste instante, o som aumentou e tiveram, inclusive, que tampar os ouvidos, tamanha era a intensidade. Quando olharam para o local em que estava vindo o som, se assustaram. Eles viram um enorme objeto em forma de disco, com luzes, que piscavam o tempo todo em vermelho, verde e branco. Nisso, o objeto, o UFO, começou a ir na direção deles. O gato que estava desmaiado, correu para os braços do David e, sem querer, o arranhou. O UFO subitamente mudou a direção e foi posar na área descampada, que ficava aos 40 metros das crianças. Bem perto, né? Se tratando de algo desconhecido. O UFO foi baixando e, quando quase tocou o solo, baixaram três pequenas pernas, ou suportes, que apanharam o UFO no solo. Com o contato no solo, levantou-se uma grande quantidade de poeira, que cobriu as crianças de porco. Eles disseram que, assim que o UFO pousou, saiam umas fagulhas azuis do chão, tipo estática. Neste instante, os irmãos Steve e Helene saíram correndo com medo, e David ficou um pouco mais. David conseguiu ver mais detalhes do estranho objeto. Ele, mais tarde, falou o seguinte. Era como se fosse dois pratos virados um de boca para o outro. O estilo clássico do disco voadores, né? Tinha uma marca na lateral que lembrava uma porta, o que também foi confirmado pelos dois irmãos. Era metálico, tinha uma luz vermelha em cima e, nas laterais, uma verde e outra branca, e todas piscavam o tempo todo. Seu tamanho, depois foi confirmado, em seis metros de diâmetro e três metros de altura. David pegou e correu também para casa com muito medo. O pai do David viu o filho apavorado e com os olhos arregalados. Inclusive, esperou-lhe se acalmou um pouco e perguntou o que tinha acontecido. Ele disse tudo com detalhes, mas seus pais não deram a mínima importância ao fato. Steven Helley, quando chegaram em casa, seus pais não estavam, só a sua irmã mais velha, que, com medo do que eles contaram, fechou as portas e trancou todas as janelas. No dia seguinte, as crianças encontraram uma vizinha, a senhora Lola Rogers, e lhe contaram o avistamento. Ela, que gostava do assunto, os acompanhou até o local onde ela ficou surpresa, pois realmente algo havia pousado nesta área descampada. Ela encontrou três marcas de sapata no chão e um enorme círculo que, embaixo desta marca, estava tudo carbonizado. Ela pegou um pouco deste material e esfregou entre os dedos, e ficou uma semana com a mão dormente. Tudo isso evidenciava um pouso de algo desconhecido. Assim que ela chegou em casa, entrou em contato com a guarda militar, e eles não lhe deram a mínima atenção. Ela, então, fez contato com o jornal local, o Port Coquitlan Herald, e um repórter foi ao local e ficou impressionado. Fez contato com órgãos militares, que também não lhe deram importância. Ele pegou um pouco do material do solo e levou para a análise em duas universidades. Feita a análise, nada foi detectado de anormal. Só estranharam que, para obter aquele resultado de carbonização das amostras, teria que ter um calor muito além do conhecido comercialmente. Em outra universidade, na análise, eles detectaram um alto grau de zinco, o que não acontece de forma natural. Em 16 de agosto de 1974, foi uma noite de sexta-feira muito clara e quente, e não houve nenhuma interferência em aparelhos elétricos dos vizinhos ao terreno, conforme pesquisa. A única alteração foi na casa da senhora Bates, mãe de David, que seu relógio estava uma hora adiantado. Bem, pelo relato dos meninos cheios de detalhes, e a testemunha a senhora Lola Rogers e o repórter, com certeza as crianças vivenciaram algo desconhecido e extraordinário, nesta área de escampada próximo às suas casas. E você, gostou do vídeo? Deixe um like e divulgue! Se gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva, deixe o like e ative o sininho. E eu mais uma vez agradeço e valeu!